Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal aqui é a Fabi e hoje eu estou trazendo para vocês mais um dos parques de Aracaju esse é o terceiro vídeo da série dos parques de Aracaju então nos vídeos anteriores vocês podem acessar através do link que deixarei na descrição vocês vão ver que eu já mostrei o parque da sementeira e o parque ecológico Poxim esse aí é o parque dos cajueiros vocês veem aí que tem uma área verde né uma área bem ampla aí é é possível encontrar aí nessa nessa parte do parque ciclovias algumas quadras né para a prática de esportes e ainda uma academia essas cadeias ao ar livre alguns equipamentos para você se exercitar e você pode fazer caminhada né tem aí bastante calçada então esse espaço aí do parque possibilita caminhada atividade física muito arborizado então assim você tem sombra você pode aproveitar para fazer piqueniques então espaço é bem amplo espaço aí bem agradável a gente tá indo até o final né que é para você acompanhar todo o percurso então aí na frente a gente já sai na avenida mas a gente vai retornar para mostrar para vocês o outro lado do parque e aí Tchau, tchau. Pessoal, esse parque, ele fica localizado em uma das avenidas que corta a cidade de Aracaju, que é a Avenida Beira Mar. Então, se você está hospedado na Orla de Atalaia, ele não está muito distante, tá? Você chega rapidinho aí. Aliás, em qualquer um desses três parques que eu falei, e é uma boa opção para você que está viajando com crianças. Porque o parque, ele conta aí com uma estrutura voltada para a criançada, como você vê aí, inclusive esse monumento. E aí tem um parquinho para as crianças. E além do parquinho, que já é do parque mesmo, além do parquinho de diversões que tem dentro do parque dos cajueiros, ainda existem alguns comerciantes, olha, que monta cama elástica, piscina de bolinha, né? E outras opções aí para você que está viajando com a criançada. Tchau, tchau. 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 Pessoal, esse parque é administrado pela Prefeitura de Aracaju. Então, vocês vão ver que também tem um posto da polícia militar dentro do parque. Pessoal pescando ali. Esse aqui é novamente o rio Pochim. Por quê? Olha, aqui tem escola de remo e canoagem. Aqui no parque dos cajueiros, gente. Quem quiser aprender, ó. Está fechado, óbvio, porque hoje é domingo, ó. Mas, escola de remo e canoagem. Saindo aqui do parque dos cajueiros. Está aqui o... O atracador. Pessoal pescando. Bem ali tem casa dançante Raimundo Baiano. Olha aí, para os amantes de uma seresta. Aqui no parque dos cajueiros. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Um PRzinho aqui de madeira. O pessoal pescando aí. Um PRzinho aqui. Um PRzinho aqui. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.